Música Mas eu sei que é o seu trabalho É? Dá oi pro povo aí, mãe Dá oi pro povo, mãe Fala oi Vem, vai acabar, hein Me cuida aí, Vandal Meu Deus Tá vendo, véi? Cê tá doido Dá não, dá não, dá não Cê tá doido Cê tá querida, véi Kauai Se inscreveu com o Twitch Track, véi Cê tá doido Meu amigo Caralho, véi É muito o Pog, véi Ele falou, mano, que ele ia ser o primeiro a se inscrever no canal, véi PogChief demais, meu brother Um beijão pra ti, mano Muito obrigado, tá ligado? Mano, na moral, véi Desde o começo cê vai me apoiar no canal, mano Cê fica demais, brother Obrigadão, mano Não, não, tem que agradecer melhor isso aí Tem que agradecer melhor Cê vai querer muito, cê vai querer Me fala aqui A Dancinha 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 Cê quer a Dancinha, Karoai? Cê quer a Dancinha? Vai dar, vai dar Tem que ir pra trás Não sei se hoje vou te lavo a chamar O que é calma e vai Aspirar a me olhando Piscando o abuso Eu transo não naquele Que arrastei com a treta No baile nós é vida No baile o melo a barola Aperta o meu Acende, puxa, frente, solta No mamão tá o popão O whisky é a jibu Na outra uça, perfume Bom, nem quem vazou Bom, o tênis é meu Joguei o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo a chamar O que é calma e vai Aspirar a me olhando Piscando o abuso Eu transo não naquele Que arrastei com a treta Caralho, obrigado, meu Ryan Mano, você foi muito lindo, velho Caralho, muito obrigado Muito obrigado, velho Muito obrigado Você foi o primeiro Mano, isso vai ficar na operação Eu cheguei lá Em Chape, né, Buz? Aí Depois que eu saí do Réveillon daqui E tal Ia ter as aulas Em janeiro, lá no fevereiro E antes das aulas Tem a calorada Teve a segunda calorada Da faculdade Eu tinha que levar Dois Quatro litros de pingas Quatro litros de pingas Daqui de Salinas Pra lá Porque os amigos não pediam Quatro litros de pingas Daquela que você pega ali Em qualquer barzinho Tá ligado? Parecendo gasolina Aí, môs Fomos pra lá Os caras Vai dar calor E trouxe uns negócios Aqui pra nós Lá da terra Aí os caras Tá doido Você tá doido Trouxe pinga Boa, pinga Boa, pinga Pinga, pinga E aí Nós foi pra praça Tipo assim Eu morava no centro A festa ia ser perto de casa Nós foi pra praça E começou a beber Fundou nessa pinga Fundou E juntou gelo E misturou com cerveja E ficou aquela desgraça ruim E foi bebendo A festa era dez horas Nós foi pra praça Oito horas E começou a beber Nove horas E eu já tava assim Louco Mais louco Mais louco que o Cê E o Cê e o Marcelo Na cobolá Louco Louco Não, eu queria saber Como que cê bebeu Essa pinga Que pinga Não tem que dessa Assim, ah Eu vou tomar aqui Fih Tinha essa Não, tinha Misturava Tipo, tinha Tinha nem que misturou Com cerveja Bebia assim Funda-se, véi Moço Aí, beleza E os caras matavam Aí Já tava Golfando o mato Mas Não queria nem saber Me dá mais aí E foi beber Rebater Moço Rebater Assim, ó Puff Cê calma Eu cheguei Eu tava muito louco Tipo, muito Eu cheguei num momento E eu falei Os caras Eu posso fazer Qualquer coisa, zé Qualquer coisa Qualquer coisa, zé Eu posso fazer Qualquer coisa Vai lá, João Tira o mortal No meio da avenida Eu fui lá E tirei o mortal No meio da avenida Eu achei Tem um vídeo Tem um vídeo No meu privado Quem viu, viu Tinha a praça E a praça Era paralela à avenida, né Aí nós Tirou o mortal Quando tirou o mortal O cara que tava vindo Chegou a fazer Uma curvinha Aí, beleza Chegamos lá E tipo Essa festa Tipo, como a gente Já era veterano A gente tinha ganhado Ingressos E a gente tinha ganhado Uns 10 ingressos Por aí E aí os caras Tá tarde, bora pra festa Bora E eu naquela ideia, zé Eu posso fazer Qualquer coisa, véi Literalmente Eu tava tipo Nós fomos pra festa Eu falei, João Você vai chegar na festa E você vai pegar A nega mais gorda E a nega mais feia Que tem nessa festa, zé E eu Bora, zé Bora, bora, bora Só aponta que eu vou Muz Nós chegou na festa lá Meu Deus do céu Assim, ó Aí, beleza, né Ficamos dançando Passou uns dois minutos Assim E eu Tudo louco assim, véi Tava E a festa era Era sertanejo Sertanejo Não, aí Pegava o negócio Que nem sabia, véi Eu falei, João Tá vendo aquela nega Os caras fez assim, ó João Aquela nega ali, zé, ó Aí eu olhei Eu nem vi a nega Eu não tava nem vendo direito Qual que é Essa aqui, moço Eu nem sabia, moço Os caras só me levam Tipo, assim, ó Essa aí, vai Aí eu falei Caralho, cara Peraí, moço Eu não tô nem vendo a nega direito Tá, eu vou chegar Eu fui Na primeira nega Que eu vi ali, tá ligado Aí, moço Essa era a gordinha Tipo, assim Era um bujãozinho Era assim, ó Tá ligado Não era Brrrrrr Era um Marcelo Mas era um bujãozinho Aí, né Eu trocando ideia com ela E mandou uns papos de bebo Ah, moço Não sei o que Não sei o que Você vem sempre aqui nessa festa Você tá bonita hoje Você vem sempre Aí eu Não sei o que Não sei o que Bora dançar, bora E eu dançando E pisando o pé dela E lancei um migué Pra dar uns catanela, né Eu tô pegando ela lá, moço Compreendão Ela dá um Peraí, moço Ela, tipo assim Dá um chega, tá ligado E não fica assim Eu olho pra ela assim Eu vejo que ela tá meia tonta Tá mais ruim que eu Ela não chega Como assim? Tem que cortar a cabeça Do meu ombro assim, ó Tem que cortar a cabeça Do meu ombro assim E brrrrrr Nossa senhora Só a desgraça, véi Tipo assim Moço, você não tá ligado, véi Só a desgraça, véi Ela vomitou de você, véi? É, véi Tipo assim Vomitou no chão, tá ligado? Sim Aí, tipo assim Eu nem tinha percebido, tá ligado? Eu olhei assim Pá Fui pra lá, tá ligado? Porque eu não tava nem ligando Com as coisas que estavam acontecendo Ué, e você não beijou na negra depois, não? Não, eu sumi, véi Peguei na negra A negra não sumi Tinha que dar uns beijos Toma um trident aqui Um house E bora que caixa a boca Você tá doido? Não é sensação, porra Não acabou ainda, não acabou ainda, não Aí eu saí de lá, né E aí, compreendo Senão o cheirinho de vomito Começou a subir, tá ligado? Aquilo azedo Eca que noite E eu, caralho, véi Mas eu nem tava ligando Eu nem tava ligando Eu nem tava ligando Depois Voltei pros caras Fazer o cara Peguei Aí, Zé Fui, né, moço Chegamos lá de novo na dança Os caras lançou Os caras lançou lá, moço Ah, João Pra finalizar a noite Você vai pegar aquela ali Fé Fé Essa é Gente, gente, tipo assim Passar do efeito do álcool Quase aumenta, tá ligado? Aí eu conseguia ver Véi Mano, a negra era Marcelo Duas vezes Misturado com clovão Bengala Mano, a negra era a montanha A negra era Assim, véi Se zoeira E eu falei assim Pelo amor de Deus, cara Arruma outra aí Os caras Que assim não vai dar não Pelo amor de Deus Não, não Você vai naquela Naquela Que eu falei Não, não, véi Eu sei que eu falei Mas outra aí, véi Na moralzinha Pode ser até um cara Véi Essa negra não Eu falei Eu vou, véi Só pra Se eu fiz o nome Naquela festa Eu vou fazer o nome Nessa festa aqui também E tipo assim A negra sua era grande Só era grande Mas era da ordem Assim Até chegar perto, né, moço Não Era grande Até chegar perto Ela tinha um cabelão massa Só que eu quando A cara Os dentes Parecia uns dentes de cavalo Então A palácia da Tia Caralho Aí eu tava dançando Assim, moço Não Eu não conseguia dar uma volta nela Não, véi Tava assim No mundo Você tá doido Não Ô Zé Ô Zé Ô Zé Tão os caras ali, moço Tão um leque ali Numa ideia que eu não gosto, não Vai lá nesse pra mim Quebra isso, cara Aô Lá Pera de mim Dá uma segura ali Que eu mora ali tanto que o golo e o moque Ninguém foi Qual o que eu tenho aqui Qual o que eu tenho aqui Qual o que eu tenho aqui Aí eu falo lá nesse Um atraso Não, mas aí O que você fez Você é doido Você é doido Você é doido Você é doido O cara não foi Vezer Aí cara lá Quase, ó Deu uma pavor nos caras lá Agora tá tudo certo Dá a cobre Eu tenho uma pavor Me dá a cobre Valeu, valeu, valeu Aí, bom Valeu, eu sou É charro demais Moço Aí, moço Aí eu cheguei Então tava faltando, sei lá 300 metros pra chegar na casa de Iga Nós falamos Bora sentar aqui rapidão Bora sentar rapidão, né, moço É rapidão Tipo assim Coisa de um minuto Só pra descansar Não é que andar cansa Quando nós sentamos Um vomitou de um lado O outro vomitou de outro E nós dormimos na rua Nós dormimos na rua, moço Quando nós acordamos Tava noite Aí, Igor Me levou pra casa dele Pensa no frio No frio doido, moço Que eu senti Quando eu acordei, moço Já era 11 horas E pai e mãe Eu tinha voltado de água boa Eu, meu Deus do céu E agora, e agora Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Aí ele falou assim Não, fica aqui Fica aqui Fica aqui Não, já tá tarde Eu falei assim Não, eu tenho que ir embora Mãe vai me matar Aí, você tá doido Eu tenho que ir embora Aí, Igor veio comigo Até Até a porta O cara O Deus do céu Igor veio comigo Até a porta Porque sabe que mãe Ia me enregaçar na porrada Sabe Aí, eu vetei Até a porta E foi embora E eu entremos Mas, peraí Mãe só falou assim Ó Fé Você chegou Eu falei Cheguei Aí, ela falou assim Ó Dá uma subidinha aqui No quarto, por favor Oh, moço Mas aí O cu tremeu O cu tremeu muito Meu amigo Aí, eu falei Tá bom Fui subindo, né Pã, pã, pã Subi Eu segurei assim No hacker, né E tô lá Tranquilo Aí, moço Pra quê? Aí, mãe Fé Você bebeu? Aí, eu Não, mãe Não Nada Não 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 Aí, mãe Falou assim Moço Dá, moço Dá uma largadinha aí A mão do hacker, por favor Rapidinho Vamos Espera aqui Eu Larguei a mão do hacker Larguei a mão do hacker E ele tava fazendo assim Ó Aí, eu voltei a mão do hacker Oh, meu Deus do céu Foi, foi Foi um desespero, moço Aqui em casa Cedo Oh, moço Depois daquele dia O clima ficou ruim Aí, moço Aí, beleza Aí, eu voltei a mão do hacker Aí, eu voltei a mão do hacker Aí, eu voltei a mão do hacker